O Rock in Rio anunciou novas atrações para a edição deste ano. Mariah Carey vai ser o principal nome do palco Sunset dia 22 de setembro. No dia 20 foram confirmadas três apresentações. No palco Mundo, Cyndi Lauper, a DJ Alison Wonderland no palco New Dance Order. E a sul-africana Thaila no Sunset.